O Parque Dourado já começa a vivenciar a festa do seu padroeiro. A paróquia de São Francisco realizou a oitava edição de sua feijoada, com música ao vivo, muita gente prestigiando e, lógico, a feijoada mais aprovada da cidade. Acompanhada do leilão dos animais, que também vai ser um sucesso, como vocês podem ver nas imagens, recebemos como doação de alguns devotos 12 carneiros, entre galinhas, guinéis, garrotes, que vão brilhantar mais ainda a nossa festa e que vai dando esse pontapé inicial de mais um festejo de São Francisco. Hoje, a feijoada franciscana, uma tradicional feijoada franciscana que vem acompanhada de muita parceria, dos comerciantes aqui do bairro e a gente fica muito feliz em poder receber toda a comunidade aqui com a gente e comemorar mais uma festa de São Francisco.